Quando eu faço trabalhos fora dos titãs, quando eu trabalho solo, eu gosto de trocar e chamar pessoas. Para enriquecer, eu acho que isso é brilhante o trabalho que você faz e eu foco mais nas composições. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM, e conversei com o cantor, compositor e instrumentista, integrante dos titãs, Sérgio Brito, sobre o seu mais novo lançamento. Ele acaba de lançar o single Cadê, com participações de Roberto Menescal e Vanda Sá. Vamos ouvir. Eu tenho o prazer enorme de conversar agora com o compositor, cantor e instrumentista, integrante da banda Titãs, Sérgio Brito, que está com a gente aqui por telefone. Prazer conversar com você, Sérgio. Oi, Maria, tudo bem? Prazerzão, é tudo meu. Estar falando contigo e com todos os ouvintes da Rádio Nacional. Bacana, muito bom conversar contigo. Você está aí ao vivo para todo o Brasil, pelo nosso site. E a gente está em rede aí com o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Está todo mundo ouvindo você aí, aqui, além de Brasília, viu? Bacana você estar aqui com a gente. Que maravilha. Bom, a gente vai... Vamos falar um pouquinho aí desse trabalho que você vem desenvolvendo aí nos últimos anos, né? Paralelamente, né, à banda Titãs. Você pode falar um pouco pra gente desse projeto? Posso sim, claro. Eu já lancei alguns discos solo, né, que são, na verdade, um trabalho mais ligado à MPB, Bossa Nova e Pop, né? Tem uma parte desse trabalho que tem uma intersecção com que os Titãs fazem, que são músicas melódicas e outro que tem menos a ver, que é esse trabalho mais ligado à Bossa Nova, mas, especificamente, a Bossa Nova é Pop, né? Que é a maneira que eu leio a Bossa Nova. Então, não é a primeira vez que eu faço, eu lancei um disco chamado, aliás, Pura Bossa Nova. Uhum, com a Rita Lee, né? Bom, desde 2013, então, você está curtindo mostrar esse seu lado meio Bossa Pop, é isso? É, na verdade, muito antes disso, né? Isso é algo que eu faço desde a minha juventude e algo que foi... enfim, que eu desenvolvi paralelamente ao trabalho do Titãs. Sim, legal. Porque é uma coisa que nunca coube na banda, né? Sim. Eu nunca achei que pudesse caber, mas, à medida que o meu trabalho solo foi ganhado espaço, eu resolvi também fazer isso, até porque é algo que me diferencia da banda, né? E me identifica como artista solo. E eu acho que essas duas músicas, especialmente, ficaram, na minha modéstia à parte, super bem resolvidas e com participações especiais que são significativas para mim, né? Muito bom. A Rita Lee, acho que não precisa de explicação. Bom, com certeza, né? Bom, e o Roberto Menescal também, ele traz aí, acho que você deve curtir o Bossa Cucanova, né? Eu gosto, mas eu gosto de muita coisa que o Menescal fez, não só como... Ele é incrível, né? Como músico, mas como compositor, mas também como produtor e diretor artístico. Ele é um cara com a cabeça aberta, ele já participou. Ele produziu discos do Chico Buarque, do Raul Seixas, ele foi diretor artista da Poligrã, e fora tudo que fez como música e compositor, é um cara incrível. Ele é incrível. Eu tive o prazer de entrevistá-lo e é uma pessoa, assim, super acessível, simpático demais, né? E fala de uma forma muito direta e muito aberta e simples, assim, muito bacana. Eu gostei demais. Bom, vamos voltar aqui pra você, Sérgio. Eu queria que você falasse aí nesses... São 38 anos, né, de carreira. Você é compositor, autor de sucessos como Epitaph, Homem Primata, Diversão, Enquanto Hover Sol, Flores, músicas que são cantadas e recantadas e regravadas por tanta gente. Eu queria que você contasse pra gente qual dessas músicas, assim, que marcou mais, assim, marcou pra você, de alguma forma? Olha... Você pode dizer, tem alguma preferida, assim? Eu não tenho. É engraçado. As pessoas gostariam muito que fosse Epitaph, né? Eu tenho essa sensação. Até com tudo que ela alcançou, um tipo de, entre aspas, sucesso. Mas não só de público, mas de sucesso artístico mesmo. Muito grande, assim. Ela agrada pessoas que gostam, sei lá, de música sertaneja e rock. Ela tocou em rádio de todo tipo de perfil. E é realmente uma música importante pra mim, porque eu fiz, na verdade, na época que meu primeiro filho tava ensaiando os primeiros passos, o José. Uma época ali de transformação na minha vida. Então, ela marca esse momento também, é muito importante. Mas eu acho que tem outras canções menos conhecidas, pelas quais eu tenho tanto carinho quanto, né? Conta pra gente. Ah, eu gosto especialmente de uma que eu fiz e que eu lancei agora, antes dessa aqui, que faz parte desse disco que eu tô lançando aos poucos, nas plataformas digitais. Tô lançando de duas em duas até alcançar 12, né? A primeira música foi Epifania. Tem uma música que eu fiz, é uma música que tem mais a ver com esse meu lado mais próximo, uma balada, né? Sim. Eu fiz um piano. E ela fala um pouco sobre esse momento de transformação que eu tô vivendo todos os mais, né? Sim. Durante o momento que a pandemia tava mais pesada, por isso dizer, né? Com o lockdown mais restritivo. Eu fiz aqui um vídeo que eu gosto muito, aqui no Litoral Norte, que é onde eu tenho uma casa, fiquei isolado aqui no Litoral Norte de São Paulo. Então, é uma música também que eu gosto muito especialmente. Mas se você me deixar falar, eu vou falar de várias outras também. Então, vamos ficar com essas duas. Ah, o legal é se a gente pudesse falar de todas elas, né? Mas vai ter oportunidade pra isso, sim, com certeza. Bom, eu vou pedir pra você mandar agora um recado aqui pros seus ouvintes, aqui da Rádio Nacional FM. Todo mundo ligado aqui no Sérgio Brito. Tá bom, galera. Vocês que estão ouvindo a Rádio Nacional FM, procure ouvir um pouco do meu trabalho solo. Essa é uma das músicas que faz parte desse meu mais recente lançamento. Se chama Cadê, parceria, colaboração do Roberto Meniscal e Ivanda Sá. Mas tem outras mais, e fora isso, tem outros discos, como a gente estava conversando aqui. Então, se eu posso fazer um pedido a todos vocês, procure ouvir nas plataformas digitais. Corre visto de vocês gostarem de muita coisa. Muito bom. Sérgio Brito com a gente aqui na Rádio Nacional FM. Coisa boa conversar com ele por aqui. E porque ele é ouvido bastante, é que a sua bossa nova é ouvida há muito tempo por nós aqui, na nossa programação. A da Rita ali a gente conhece muito bem. Então, bom que a gente vai ouvir muito mais a partir de agora. E agora eu vou pedir para você fazer aqui um... Falar um pouco, né? Mais, né? Você falou que tem muitas outras participações. Vamos só falar dessas participações que você teve, além da Vanda Sá e do Roberto Meniscal, que eu sei que foram várias. Então, tem uma música que eu já lancei, que chama O Tento das Palavras, que tem a participação da Margareth Menezes, que canta comigo. É uma música também que eu gosto bastante. Ela tem também um... É mais próxima da MTV. É essa MTV Pop que eu faço. E ficou muito satisfeito com o resultado. Tem uma música que eu ainda não lancei, que é uma parceria que eu fiz com a Rita ali. Mas, como compositor mesmo, ela me mandou, surpreendentemente, me mandou uma letra, né? Em que ela tinha escrito e tinha pensado em mim para musicar. Fiquei surpreso, extremamente honrado. E fiz, obviamente, fiz a canção, gravei e em breve vou lançar também. Então, tem várias surpresas aí para acontecer ainda nesse trabalho. Do meu trabalho já gravado, já registrado, eu gravei uma canção com Luís Melodia também. Que é um cara que tinha uma paixão muito grande. Na minha opinião, talvez o melhor cantor que o Brasil já teve. Eu concordo. Um grande compositor. Uma voz incrível, né? Concordo. Uma voz filha muito bonita, assim. E ele foi extremamente generoso quando foi gravar comigo. Foi um cara... Que legal. E eu fiquei realmente... A Laíde Costa também participou já de um disco aqui. Quando eu faço trabalhos fora dos Titãs, no trabalho solo, Eu gosto de trocar e chamar pessoas. Para enriquecer, eu acho que isso é brilhante o trabalho que você faz. E eu foco mais nas composições. Muito bom. Bacana demais. Olha, foi um prazer tão grande conversar contigo. A gente fica com pena de encerrar a entrevista. Mas a gente vai encerrar a entrevista com o Cadê. E aí a gente fica esperando a sua volta aqui, Sérgio Brito, para falar com a gente. Quando você for lançar o seu novo... As outras músicas que você comentou, que a gente está aqui curioso para ouvir também. Muito bom conversar contigo, tá? Muito bom. Obrigado. É um prazer falar contigo, Maria, que todos os ouvintes aí da Rádio Nacional... E se vocês me chamem, convidarem, eu volto, hein? É para voltar. A gente já convidou. Está super convidado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.